Fala, Margarida! Margarida? Pô, daí tá de sacanagem! É, Margarida! Cara aqui, o Vitor, da BMX, Brad Carreira. Música Cai, cai, Wesley, só pra eu mandar pro Faustão. Não dá tempo tu gravar, né? Eu vou estar enrolando aqui, ó. Não para mais. O baú tá me criando pra cá, velho. Ah, não é o lipo, porra. Achei que era o lipo ali por a pedra. Ah, cagar, vai. O que leva o ser humano a levantar 6 horas da manhã e vir pra praia? É uma coisa muito diferenciada, né? A pessoa tem que ter muita disposição. Sai, meu frio. Música 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 Ei, tu que é o cara mais prudente, sensato e controlado de nós, segura o meu bebê aqui e faz uma filmagem? Música 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 É bom tu vir filmando essas coisas, entendeus? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá parado! Conseguiu! A aventura ali era mais fácil. E agora a gente descobriu. O pior é o gordo. Que deu o caminho mais fácil. Falasse que ia zoar o Wesley e zoou, hein? Olha o take, olha o take. Isso, fecha essa light. Olha o cara, velho. O cara veio pra filmar. Olha o take que eu vou fazer. Olha o take que eu vou fazer. Olha a cabeça. Olha a cabeça dele que eu tô falando só, ó. Não, 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 não. Mas... Eu vou ficar aqui que é mais alto pra fazer a órbita. Daí não tem risco. Eu vou ficar com a vecai pra ir lá. Pô, deixei o drone lá no carro, pô. Ah, não acredito. Ah, tua inteligência, olha. Tá sendo questionável hoje. Eu descei o drone no carro. Vamos lá pegar. Esqueci o drone no carro, vou ter que andar 10km de novo pra poder pegar o drone. Pra quem não conhece, pra lá é praia de Itapema e pra cá é praia de Itapema. Sabe por quê? Porque estamos em Itapema. É muita inteligência trazer o equipamento e esquecer o próprio equipamento no carro, né? É muita inteligência. Conseguiu achar agora? Agora... Estamos prontos. Opa! Vamos perder nesse... Caralho! Não filmou isso não. Não filmou. Sistema pointers ※ Oi! Oi. Tá sempre fumando, cara? Bora. Bora aí ô patrocinado Tu tá sempre respirando e eu não falo nada A gente vai lá no final Não cabe uma cara 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 Não cabe uma cara